Ela diz que eu sou seu amor primeiro E não há ninguém melhor do que eu Nesse mundo inteiro Quando está comigo ela é só paixão Amor e ternura Fala que você foi só uma ilusão Só uma aventura Pois ela me diz que só é feliz Quando está comigo Que eu sou maior E você é só um simples amigo A gente perdeu nem você nem eu Vai cantar vitória Não há ganhador Só há perdedor Pra essa louca história Não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu nem você Não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu nem você Ela diz que eu sou seu amor primeiro E não há ninguém melhor do que eu Nesse mundo inteiro Quando está comigo ela é só paixão Amor e ternura Fala que você foi só uma ilusão Só uma aventura Só uma aventura Pois ela me diz que só é feliz Quando está comigo E eu sou maior E você é só um simples amigo A gente perdeu A gente perdeu nem você nem eu Vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu nem você E você é só uma ilusão 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 Caçou um amigo, traz dois copos e uma cerveja Põe aqui na minha mesa, hoje eu quero é beber Eu vou desabafar com meu amigo O que ela fez comigo quando ela me deixou Naquele dia eu encontrei ela com outro Aqui nesse mesmo bar, foi que ela me abandonou Bebeu comigo e depois saiu com outro E eu fiquei aqui morrendo de amor Naquela mesa do canto é que vou me embriagar Amigo, beba comigo, vamos juntos conversar Eu vou lhe contar tudo o que aconteceu comigo Por causa dessa mulher eu não saio desse bar Você disser pra mim aonde é que ela está Eu saio daqui agora, vou correndo lhe buscar Amigo, a minha vida está correndo perigo Hoje eu quero essa mulher, nem que seja dividida E agora eu chamo ele pra cantar esse prega rasgado comigo E o Tom Raio do Brasil Deixa comigo meu irmãozinho, é de Ney Cardoso Tchê, 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 paixão Não sobe meu amigo, por favor Com alguém que não quer o seu amor Quando a mulher que a gente ama vai embora É porque ela já não sente mais amor Infelizmente eu tenho que lhe dizer Que ela não volta nunca mais para você Ela me disse que agora encontrou Sua cara na tarde, em sua vida um grande amor Naquela mesa do canto você não vai mais chorar Amigo, levante agora, vamos juntos conversar Quando a gente pede um grande amor que tem em nossa vida Se arranja outro amor pra curar essa ferida Naquela mesa do canto você não vai mais chorar Amigo, levante agora, vamos juntos conversar Quando a gente pede um grande amor que tem em nossa vida Se arranja outro amor pra curar essa ferida Naquela mesa do canto eu não quero mais chorar Amigo, me ajude agora, vamos juntos conversar Sei que quando a gente pede um grande amor em nossa vida Arranja outro amor pra curar essa ferida Naquela mesa do canto eu não quero mais chorar Amigo, me ajude agora, vamos juntos conversar Sei que quando a gente pede um grande amor em nossa vida Arranja outro amor pra curar essa ferida Essa menina dá uma de patricinha E não dá bola pro cara do fusquinha Essa menina dá uma de patricinha E não dá bola pro cara do fusquinha Na minha Hilux você quer sair De carro velho você não tá nem aí Na minha Hilux você quer sair De carro velho você não tá nem aí De fusquinha não dá De moto não vai De fiurinho nem pensa De fusquinha não dá De moto não vai De fiurinho nem pensa Garota bandida, safada demais Vou te pegar e mostrar como é que faz Garota bandida, safada demais Vou te pegar e mostrar como é que faz Vou te botar em cima, vou te botar embaixo Vou te pegar e mostrar como é que faz Vou te pegar e mostrar como é que faz Garota bandida, safada demais Vou te pegar e mostrar como é que faz Essa menina dá uma de patricinha E não dá bola pro cara do fusquinha Essa menina dá uma de patricinha E não dá bola pro cara do fusquinha Na minha Hilux você quer sair De carro velho você não tá nem aí Na minha Hilux você quer sair De carro velho você não tá nem aí De fusquinha não dá De moto não vai De fiurinho nem pensa De fusquinha não dá De moto não vai De fiurinho nem pensa Garota bandida, safada demais Vou te pegar e mostrar como é que faz Garota bandida, safada demais Vou te pegar e mostrar como é que faz Vou te botar em cima Vou te botar embaixo Vou te pegar e mostrar como é que faz Vou te botar em cima Vou te botar embaixo Vou te pegar e mostrar como é que faz Alguém me ligou restrito e me falava frases do coração Ia me dar amor Ia me dar amor, sei tinha razão Mas quem tá falando alô Não dizia o seu nome Que era a garota que eu esperei Quem tá ligando perguntei Ela sorriu e me falou Então marcamos um encontro A noite num barzinho Estaria de vestido e uma taça de vinho Esperando perto do balcão Então cheguei na hora certa Como combinado Expirei a noite inteira na mesa sentado O sol chegou e ela não Feito um bobo cair Caí no trote do amor Ali mesmo dormi Na mesa em que a gente marcou Feito um bobo cair Caí no trote do amor Ali mesmo dormi Embriegado e sem valor Alguém me ligou restrito e me falava frases do coração Ia me dar amor, sei tinha razão Mas quem tá falando alô Não dizia o seu nome Que era a garota que eu esperei Quem tá ligando perguntei Ela sorriu e me falou Então marcamos um encontro A noite num barzinho Estaria de vestido e uma taça de vinho Esperando perto do balcão Então cheguei na hora certa Como combinado Expirei a noite inteira na mesa sentado O sol chegou e ela não Feito um bobo cair Caí no trote do amor Ali mesmo dormi Na mesa em que a gente marcou Feito um bobo cair Caí no trote do amor Ali mesmo dormi Embriegado e sem valor Embriegado e sem valor Feito um bobo cair Caí no trote do amor Ali mesmo dormi Na mesa em que a gente marcou Feito um bobo cair Caí no trote do amor Ali mesmo dormi Embriegado e sem valor Embriegado e sem valor Eu convidei uma galera Pra nós tomar uma Tomei duas, tomei três Tomei quatro, cinco, seis Convidei uma galera Pra nós tomar uma Tomei duas, tomei três Tomei quatro, cinco, seis Na minha mesa Tá bom demais Vodka e cerveja É de buu e esquiais Na minha mesa Tá bom demais Vodka e cerveja É de buu e esquiais Tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Bebo, bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Bebo, bebo Eu convidei uma galera Pra nós tomar uma Tomei duas, tomei três Tomei quatro, cinco, seis Convidei uma galera Pra nós tomar uma Tomei duas, tomei três Tomei quatro, cinco, seis Na minha mesa Tá bom demais Vodka e cerveja É de buu e esquiais Na minha mesa Tá bom demais Vodka e cerveja É de buu e esquiais Tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Bebo, bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Bebo, bebo Grrrr-joo-joo É um assunto decidido Ela diz que vai embora E diz que o que construímos Não vai ser dividido Tudo bem Ela me pediu um tempo Quem sou eu pra dizer não Eu não sou dono de ninguém O nosso sonho ficou pra trás Eu vou beber Eu vou chorar E talvez até no soro eu possa ficar Mas que eu tenha um final feliz Então vá Então vá O violão e o nosso cachorro Você pode levar Se tenho que ficar aqui Não adianta nada Sem você Sem você Então vá Então vá O violão e o nosso cachorro Você pode levar Se tenho que ficar aqui Não adianta nada Sem você Sem você Sem você Sem você É um assunto decidido É um assunto decidido É um assunto decidido Ela diz que vai embora E diz que o que construímos Não vai ser dividido Tudo bem Ela me pediu um tempo Quem sou eu pra dizer não Eu não sou dono de ninguém O nosso sonho ficou pra trás Eu vou beber Eu vou beber Eu vou chorar Eu vou chorar E talvez até no soro eu possa ficar Mas que tenha um final feliz Então vá Então vá O violão e o nosso cachorro Se tenho que ficar aqui Não adianta nada Sem você Sem você Então vá Então vá O violão e o nosso cachorro Você pode levar Se tenho que ficar aqui Não adianta nada Sem você Sem você Sem você Se tem que ficar aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri